Bom dia lindo né, tô aqui de bobeira, aí de repente tem que fazer um recall, vou mostrar exatamente como é fazer um recall aqui, na verdade é uma, eu chamo de uma outra mixagem, então vou fazer com uma banda, chama Poderoso Chefão, eles mandaram a lista, e aí eles vão lá, e acompanhar o processo inteiro, primeiro, você sacar aí como é que é, e ficar cheio de preguiça, desistir de mexer com analógico, vamos lá, tô chegando no estúdio, o estúdio tá fechado, fechado, tá ligado somente as coisas que eu deixo ligado ali, que é a mesa pra não dar caô, opa, é isso aí ó, que delícia, tudo fechadinho, desligadinho, então vamos lá, normalmente eu tiro um dia pra fazer isso, então, se a gente entrar no calendário aqui ó, eu entrar né, no Google Calendário, aí eu vou ver aqui ó, Mix Poderoso Chefão, é hoje, opa, e aí, peraí, cadê, cadê o negócio, Augusto, 19 de setembro, 17, Poderoso Chefão, olha aí, tá o texto aí, maravilha, e aqui no Rec First Lab, eu tenho, eu tenho o recall, da mesa, como tava, do Poderoso Chefão, então, tem que entrar no e-mail, então, fica aí comigo aí, até acabar o negócio, vamos lá ó, então, tem um desenho da mesa ali, ó, a foto da mesa, como ela tava, então, vamos colocar daquele jeito ali, fala que eu salvei pequenininho, né, sou um viado, aqui, 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 é isso mesmo, vamos pegar a equalização agora, senão a gente vai ficar perdidaço, certo, Arado? deixa eu aumentar o zoom, essa porra aqui, como é que eu faço isso, velho, tem que dar um download aqui, sabe, também, ó, aí, joga aqui, dá um download também, vou abrir ela aqui, fica mais fácil, e aí, são três músicas, eu acho, quatro, não sei, e aí, agora sim, eu posso aumentar o zoom aqui, isso, salvei com qualidade de merda, né, mas dá pra ler, isso aí, então, dali, eu vou olhando ali e vou fazendo aqui, chega pra lá, é muito, aqui, 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 quando é aqui, 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 aqui vão acompanhar aí um pouquinho mais, ah não, é assim, tá aparecendo aqui. Aqui, 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 serão, gravou assim? Beleza! Essa daí já foi na próxima. Uma foto. Quero dar mais a mesma. Vamos ver. Eu acerto esses aqui que eu... Eu acerto esse aqui. Quando eu corto, eu corto com o shelve. É mais legal. Eu busco, eu busco. Porque eles veem um grave desgraçado. Grave alto pra caralho. Grave, grave, com força. Aí fica um negócio meio cabuloso. Aqui é tudo assim. Beleza. Eu acho que não é o recall deles, não. Você imagina o recall deles. Vai ver se é mais legal. Vai ver se é mais interessante aí no vídeo. Aqui tudo flat. Aqui tudo flat. É só o último que eu cheguei. Aqui assim, assim. Assim, assim. Beleza. 1.1. Só tirar um pouquinho aqui. 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 Esse cinco passos aqui eu copiei da API. API cinco passos. Aqui. 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 Começando aqui agora. Vamos ligar mesmo. Vamos ligar mesmo. Tem que esperar um minutinho. Tá as válvulas esquentando. Enquanto isso, eu vou ligar o... Só ligar o... O gravador. Ele vai passar todo o patch bay ali. Na real, eu não vou... Vou colocar todo o input aqui. Não. Só o input mesmo. Pra poder... Mandar o sinal todo pra mesa. E a gente tem que sempre lembrar aqui. Mutar o monitor. E... Vamos lá. Beleza. Mesa ligada. Agora vamos pro patch bay, né? Patch bay. Isso aqui é da última gravação que eu fiz. Então... Vamos lá. Cezinho. Parará, parará. Muitos capos serem retirados. Como o negócio é normalizado. Aí a gente já tá tudo funcionando aqui. Tudo indo pra mesa já. Quando eu abrir o arquivo. Já vai tá todo direcionado. Acabei de tirar os cabelos. Todos os caras saíram. Que bagunça que eu fiz. Uma mão só é foda. Ei, maravilha. Você não faz parada do recall, não. Tempo de recall, não. Merda. Fica aí, porra. Chato pra caralho isso aqui. Patch bay, pra quem não sabe aí, é onde junta todos os equipamentos. Estão aqui, ó. Então, o que eu fiz na voz dele, eu lembro. Eu deixei anotado ali também. Foi... Provavelmente no canal 18. Tem que conferir isso. E levar pro maletom. Tem que ligar o maletom. É o segundo maletom. Não é o primeiro, não. E é isso aqui, ó. Maletar aqui. Fica mais ou menos assim. O ataque pra baixo. Esse ataque pra cima aqui. Muito agressivo. Então, agora eu acho que tá na hora de, finalmente, abrir o arquivo. E aí que começa la pica. Que já foi, né? Então, fecha o Chrome. Ah, não. Tinha que pegar a lista lá, né? Vamos abrir o Pro Tools. Vamos voltar pro Chrome. Se eu pegar a lista. E aí, estão curtindo? Você já teria feito o recall do disco inteiro, né? Aberto e dado o export lá. Aumenta bem o dB no baixo. Você vai lá. Ponto 5. Entre. Tchau. Então, vamos voltar de novo no canal. O Pro Tools já tá abrindo aí. Isso é quando a porra do programa não se dá pau, né? Quando a Avid abriu as pernas pra... Pra... Pra colocar o Pro Tools abrindo em qualquer placa. Igual a galera que era, né? Ah, então vamos fazer isso também. Aí, o que vai acontecer? Vai dar pau pra caralho no programa. É lógico. Antes você tinha um sistema que era só dele. Aí o neguinho fica enchendo o saco. A indústria para lá perir. Aí a Avid comprou e já chegou abrindo as pernocas já. Ela funciona até com placa de... Com borde a porra do negócio. Então funciona, entre aspas, né? Com resultado. Dá merda pra caralha. Pô, a gente gravou aí na Lógico. Então, pra facilitar a vida. Todas as músicas estão no mesmo arquivo. Uma atrás da outra. Aqui, ó. Poderoso chefão. Poderoso chefão. Poderoso chefão. Poderoso chefão. Como eu chamo de praticamente um remix, né? Então, provavelmente, às vezes eu acabo consertando alguma coisinha que eu mesmo fiz, né? Então, vamos ver aqui primeiro. Aqui, ó. Bumbo, canal 1, caixa, 2, 3, 4, tom, tom. Beleza. Vamos ver se tá suando tudo legal. A voz, né? Voz, canal 17. E a duplicada no canal 18. Então, vai lá uma compressão paralela da voz. Deixa eu ver se são duas gravações diferentes. Não, não é uma gravação só. Essa gravação foi toda feita analógico. E aí, ela foi printada aqui. E aí, a gente edita, tá vendo? Corta as coisas e tal, os negócios e tal. Isso é um tipo de gravação que eu faço. Normalmente, eu gosto de fazer tudo analógico, mas isso aqui foi feito aqui. Vamos parar de falar, vamos trabalhar, pô. Já ouvi aqui, tá uma merda. Eu ouvi do fone aqui, ó. Tá ligado o fone aqui. Não pode ligar, não. Esse neguinho, acho que esse aqui é o Hiper, né? Esse aqui é só o controlador da Apollo ali. Não tem nada a ver com Hiper, não. Vamos voltar lá no programa. Aqui, não sei se eu tenho algo que... Aqui, ó. Monitorar mesmo. Beleza. Com certeza não é. Eu não salvei o arquivo deles. Que beleza. Ai, que beleza. Então, vamos ouvir. Vamos ter que refazer a mix de verdade. Agora vai ser mais legal ainda, galera. Essa é a recall, então vai valer muito a pena. O vídeo, ó. Cervejinha tá aqui. É aí que eu vou tomar mais no cu ainda. Se eu não tivesse tomado no cu, o sonho ia ficar quase isso aí. Aí eu ia só pegar a lista lá deles. Eu ia tentar chegar aqui, mais ou menos, né? Deixa eu ver. Lexicon, normalmente, tem um limiter aqui, ó. Um limiterzinho. Só pra chegar, eu gosto desse Pultec aqui, tipo Chris Lorde Audio, né? Dar um boost aqui nesse 3K. Quem passou essa dica foi o PP. Monitorar. Eu gosto de usar esse Lexicon também, só pra dar uma cheirada de médio ali. Legal pra caralho. Ou não, né? Não, não gostei não. Então, vamos ouvir só essa mix aqui. Então, vamos ouvir só essa mix aqui. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 SSL Output 22 Eu liguei errado E que que eu liguei errado? Aqui ó E a voz aqui, ali, também está sendo... A voz aqui, ali, também está sendo... E questionar... Malabras são armas frias que podem sutilmente controlar... Quando se atira no escuro, o alvo é sempre você... Olhe por cima do muro... E diga o que se perdeu... E acebeu... Então, todos têm um lugar ao sol... Todas as armas... Toda uma luz... Toda uma luz no fim... Nas sombras do caminho... Nas sombras tu és sozinho... Não existe a resposta... E a resposta não será... Não é fácil te encontrar... Se procurar dentro de si mesmo... Todos os copos... Um lugar ao sol... Todas as armas... Sob a luz no mesmo céu... O cara canta pra caralho, né? Isso tem afinador não, tá, galera? É... Aqui era direto mesmo... Um monte de beck, hein? 19... Pois a serpente... Não morre depois do fim... Se é paixão, a dor... A fome de poder... A sangue em mim... E além do fim... Não posso me render... O corpo despertar... Beleza... Agora... Vamos... Ah... Os solos... Solos... Eu não ouvi os solos... É coisa... Um... 13... Serpente, vamos ver esse solo aqui. Ah, tá. Beleza, acho que o relevo está um pouco alto. Agora está bonito, o som está rolando agora. Então vamos ao recall agora, vamos à lista de recall. Acabou que não deu muito trabalho não, quase a mesma coisa e eu acho que a mix vai ficar um pouquinho mais aberta. Finalizar o solo, 1 minuto 3,25, fade out. Perceba que ele termina seco em 3,31. Então vamos lá em 3,25 aqui. 3,25, deve ser isso aqui. Ah, tá bom. Ainda bem que nós temos um computador, né? Beleza. Só isso, 4 caminhos, está ok. Se quiser usar como referência, tá bom. Sangue de serpente, sangue de serpente. Sentimos que o volume está mais alto na intro, no caso deve ser o solo da intro. Pois a música volta bem baixinho na estrofe. Percebemos que a base com o chorus desapareceu. Mas ela não tão, ela não tão aparente. Tá bom, tá, entendi, entendi. Vamos, aqui é serpente, né? Serpente. O chorus. Aí agora eu acho que o recall está tipo os seus aí, né? A guitarra com chorus é essa aqui, ó. É isso aí. Se você perceber quantos plugins tem na mix, aqui não tem plugin nenhum, né? Só tem na bateria ali alguma coisinha. Isso aqui é um signal generator para a gente calibrar a mesa. Tem um gate, um lexicon na caixa, um gate aqui, um negócio para... Eu poderia usar aquele ali, mas eu não usei não. O vocalizador aqui, acabou. O resto não tem plugin nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Aí lá no master, né? No master tem três plugins. Mas vamos voltar para a mix, vamos trabalhar. Porra. Ah, ele falou do negócio só na intro, né? Vamos ver o solo da intro. É, o solo da intro está alto mesmo. Está vendo ali, ó? Tem uma automação ali, ó. Ah, isso aí foi um erro de produção. Não, de produção não. Erro não, né? Porque a banda que apontou isso como sendo um erro. Eles mesmos provocaram esse erro, olha só. Porque aqui entra com muito instrumento. Depois, só a guitarrinha e baixo. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, entrou uma pancada, saiu esses dois elementos, a música vai murchar mesmo. Talvez esse ramo aqui que vai salvar, né? A gente aumenta isso aqui. Aí, DB. Aí, agora sim. É, mas eu não gostei não do Zé. Tchau. Vai ficar assim mesmo. Bom, a solução que eu achei foi diminuir um pouquinho. Então, essa introdução é para ela não entrar tão impactante, para não murchar muito aqui, né? Beleza? É, percebem que a base do córtex apareceu. Beleza, então morreu assim. Cortina de vidro. Agora é o último. Recall quase assim. Ah, recall não, né? Remix, né? Solo, mini 420 ficou muito alto. Suavizar a microfonia do solo, 455. Então, vamos ver. Entrou um pouco mais aparente. Então, solo de teclado. A gente deixa baixinho no fundo da mix, né? Aí tem um solo de teclado aqui no meio dessa confusão. A mix, a música está aqui que eu cortei. Por isso que eles estão falando 5 minutos e pouco, né? Então, a gente tem que ver por aqui, ó. Aqui em lente. Eu vou apertar o shift aqui. Eu tenho que apertar o shift para sacar aqui, ó. Quantos minutos. Então, aí eu consigo ver ali nos minutos. É. 4 minutos e 20 ficou muito alto. Então, vamos lá no 4 e 20 aqui, ó. Onde está? Ah, não vai dar não, né? Vou colocar aqui, ó. 4 e 20 aqui, ó. O solo é esse aqui. O solo aqui. Cadê o som? Ah, aqui, ó. O som danadão ali, ó. Eu aposto que eu sei que ele ficou muito alto porque ele começa uma nota muito aguda. Quer ver? Falei? Falei? Isso faz com que dê uma impressão desgraçadamente alta para a guitarra. Apesar de eu também não ter colocado esse volume aqui mais baixo, né? Por exemplo, se o cara começa com uma nota. Aí você não vai ouvir o solo no início. O solo no início está meio abafado. Sacou? Porque o cara começou assim. Do lado... Aí a guitarra fica... Né? Aí quando ele começa com... A banda... Pô, o solo ficou alto. Você está no mesmo volume. Isso também é uma coisa que... Perigoso dá problema. Problemas é quando a banda fala que tem um problema. Sacou? Por exemplo, ali tem uma voz cantando e o solo entrou no meio da frase dele. Isso pode ser um problema se a banda escrevesse ali. Pô, a voz e o solo estão embolando. Não escreveu, né? Então dá bom. Então passou batido. Ah, 455 tem um fade out no solo. Deve ser esse aqui também de novo. Aperta a letra G. Ah, mas esse solo aqui, esse fade out aqui eu não quero não. Eu quero outro. E o mouse está... Cara, hoje o mouse não quer trabalhar não, velho. E... Que legal de que ele não quer fazer um outro? Foda-se. Não quer ler? Foda-se. Isso aí. Beleza. Então vamos ver agora o último 5,37. Deixar um pouco mais aparente. Isso aí. Ou seja, aumentar, né? 5,37. 5,37. Tem um solo aqui de teclado. Deve ser essa... O certo seria isso aqui vir em outra pista, né? Escrito assim, solo de teclado. Sacou? E aí o Iepoé. Já sei onde é que está essa parada. Então vamos ver aqui. Onde é que ele começa? E aí o Iepoé. Essa aqui realmente foi o que eles falaram pra mim. Que eu devo ter feito alguma coisa de errado. E realmente isso aqui não era pra estar aqui. Não com dinheiro aqui. Um pouco mais aparente. Acabou. Olha que beleza. Acabou o recall. Então agora o que a gente vai fazer. Pegar esse print aqui. E esse pós-print. Esses dois canais aqui. Vou duplicar eles. Tirar aqui. Daí este aqui. Um pouquinho. Beleza. E aí o print. Eu já printo. É... Masterizado. Vamos ver se o volume final de um está compatível com o outro. É fácil de fazer isso. É, eu acho que vai dar certo. Então... A gente vai printar tudo de uma vez. Graças a Deus. Está no mesmo arquivo. Então vai tudo aí. Puff. Porque essa gravação foi feita na fita. Então a gente só transcreve ela pro atuos. Como as músicas são basicamente a mesma coisa. Então é isso aí. Agora o que a gente vai fazer. Acabou? Acabou não, cara. Acabou não. Tem quase uma hora aí de vídeo pra você sacar. Agora nós vamos printar isso aqui tudo. Aqui embaixo. Isso aqui tudo não, né? Isso aqui tudo. Printar de novo aqui. E já vai vir com o Master. Então só vou conferir ali a introdução. E já vai vir com o Master. Olha e volta. E diga o que se deu. É, só que isso aqui não é isso aqui não. Isso aqui, ó. Mistério. Isso aqui tem que ser um Buzz Lomona. Sei lá qual que é um. Buzz Lomona. Viu lá o fritadinho? Não, viu, né? Pô, foi muito fácil esse recol aqui. Recol não, não sei. Vai voltar outra mix, né? Isso a gente deixa bem claro pra galera. Agora eu me perdi aqui, pessoal. Vou botar aqui e sair no Mono. Beleza. Ai, o cara fala muito palavrão. Tem penteira falando palavrão. Bem chato demais, né? Acho que vai dar legal um V. Tá rolando uns extras saindo aqui. Pronto. Pronto. Vou botar aqui. Com Curso demais. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal